Hoje venho responder à tag de NY by the Book, eu fui decada pelo Hugo já há uns tempos, o Hugo aprende desde o leitor e vamos a isso. Primeira pergunta, qual o livro que está na sua cabeceira? Eu não tenho cabeceira, portanto, mas vou responder a mesma esta pergunta. Ora, os livros que eu considero que estão na minha cabeceira são os livros que normalmente estão por aqui e aqui, a máquina não quer focar, que são. Que são os livros que estão na minha TBR para o mês ou os livros que eu já comecei a ler, provavelmente estão naquela estante ali atrás. Pergunta número 2, qual foi o último livro realmente bom que você leu? Ok, vou dizer dois, porque vou dizer um livro e vou dizer uma graphic novel. Graphic novel, Essex County do Jeff Lemire, que me foi emprestado pela Olga. E em termos de livros, assim, eu este ano estou a ler, este ano 2018, estou a ler ótimos livros. Destacar um ou não destacar outro, às vezes é difícil, mas eu vou escolher este. Affinity, da Sarah Waters, foi um dos excelentes livros que eu li recentemente e que me foi recomendado pela Azélia. Terceira pergunta, se você pudesse encontrar qualquer escritor ou escritora vivo, viva ou morto, quem seria? E o que gostaria de perguntar a ele ou a ela? Perguntar, não sei o que é que iria perguntar. Provavelmente, provavelmente iria perguntar coisas sobre os livros e sobre o processo de escrita, que é sempre super aborrecido, mas pronto. Talvez... Shirley Jackson. Gostava de conhecer a Shirley Jackson. Gostava de conhecer a... Não sei se consigo dizer o nome dela. A Marion Timmer-Broadley, sem dúvida. E viva a Juliette Maria Leigh. São só três das minhas autoras preferidas. Estavam à espera que eu dissesse o Tolkien, mas o Tolkien não é preciso uma pessoa conhecer o senhor, porque... Tudo aquilo que já foi publicado sobre ele dá para ficar com uma ideia e com respostas. Quase tudo aquilo que vocês queiram saber. Qual livro ficaríamos surpresos de encontrar na sua estante? Eu acho que nada. Não há assim nada, assim, muito fora do... daquilo que eu vos costumo mostrar. A não ser, talvez, ali a última prateleira que vocês nunca veem, que têm livros portugueses, doutores portugueses. De que é que têm mais? Têm clássicos portugueses. Têm livros infantos juvenis? Alice Vieira. Alguns livros de fantasia, também. Acho que não há assim nada, assim, muito surpreendente nas minhas estantes. Portanto, acho que não tenho nada para mostrar nesta pergunta. 5. Como você organiza a sua biblioteca pessoal? Eu já fiz um vídeo que foi uma espécie de vlog, quando... Oh não, booktube, mudei as minhas estantes outra vez. Eu acho que foi o último vídeo, como é que mostrei as minhas estantes. Como é que eu organizo? Eu organizo isso por tema. Não quer dizer que os temas sejam aquilo que outras pessoas considerem tema. Por exemplo, tenho livros de contos tradicionais, ou inspirados em contos tradicionais, todos juntos. Tenho livros de fantasia, todos juntos. Livros de horror, banda desenhada, trailers policiais e suspense também estão todos juntos. Clássicos também estão juntos, mas não é... Por exemplo, romances clássicos, tipo Jane Eyre, Jane Austen... Gente que Jane Eyre... Bem, whatever, não vou entrar por aí. Eles estão juntos num local, depois outros clássicos também estão juntos. Peças de teatro estão todas juntas. Mas depois também tenho as coisas organizadas a seguir ao género por autores. Por exemplo, tenho duas prateleiras só dedicadas a Stephen King. E ainda bem, porque senão as minhas prateleiras, as minhas estantes de horror... Fugiam. Porque eram muitas. Por exemplo, tenho uma secção só de Brandon Sanderson. Que mesmo assim são poucos, é só uma série, a série Mistborn. Tenho um espaço dedicado só a Tolkien, que se eu quiser comprar mais livros, vou ficar em maus lençóis, porque não tenho mais espaço. Tenho um espaço dedicado só aos livros da Juliette Merillie, o que vale é que ela não publica muito, porque senão também já estava de cheio. Tenho um espaço que está dedicado apenas a Neil Gaiman e Terry Pratchett. Partilho os dois o mesmo espaço. Isto na parte por autores. Como, por exemplo, tenho uma secção que não é muito definida. São livros de autoras. Mas sim, sem... Seja contos, seja romances. Mas não há uma definição. Tenho uma secção que... E aí eu sou um dos únicos que estão organizado por uma coleção, que é os Penguin 20th Century, ok? Não sei, tem que ver. Penguin 20th Century Classics, que são estes livros com as lombadas e as contracapas em menta. Mas que quase que se pode dizer que é um género, porque são livros... São clássicos modernos, portanto, podem ser considerados um género. Tenho algumas prateleiras em que tenho vários livros de contos. Na primeira fila, porque quase todas as minhas estantes têm duas filas. Atrás tenho clássicos. Uma parte deles já lidos, ou são livros que eu não quero ler tão cedo. E depois também tenho junto vários livros em frente aos juvenis, pronto. É mais ou menos assim por género e depois por autor. Que eu acho que já me estou a estender demais. Ora bem, sexta pergunta. Qual livro você já deveria ter lido? Assim, não há assim uns livros em que eu possa dizer Ah, eu já devia ter lido isto. Se não li, foi porque ainda não apeteceu. Mas, no entanto, é mais um do que o outro. O Drácula, do Bram Stoker. Eu gosto muito de livros de horror. Estou numa de ler o máximo de clássicos de horror possível. E para depois começar... Quer dizer, já comecei, mas... Para depois ler coisas mais recentes. Mas... Este é um daqueles que eu ainda não li. E tem a ver um bocadinho pela maneira como ela é escrita. Por ser escrito em... Por cartas. Que é algo que eu não sei se vou gostar ou não. O outro livro que eu trazia aqui... Eu vou ler este ano, portanto. Mas é o Psycho, do Robert Lodge. Porque também é um livro que eu acho que é essencial. 7. Um livro que o desapontou. Ou um livro subestimado. Um nada bom. Um livro que todos dizem ser a sua cara, mas que não gostou. Ou o último livro abandonado. Assim, eu... Já tive pessoas a perguntarem-me. Mas tu só dás 4 e 5 estrelas? Como é que fazes isso? É assim... Eu seleciono muito bem aquilo que leio. E por isso mesmo... Só leio um livro que quero mesmo ler. E às vezes prefiro parar o livro. Mesmo que o tenha parado durante uns meses, anos, se for preciso. Até pegar nele. Até estar no mood certo para ler. Só abandonei um livro. E por acaso dei-o há pouco tempo. E não foi porque o livro está bem escrito. E é isso o livro que eu vos vou falar. O livro está bem escrito. A história está bem escrita. Mas eu descobri... Ainda não tinha chegado a mais. Eu descobri a história toda do livro. E como era um trailer... Depois da pessoa já saber o que é que vai passar, já não tem piada nenhuma. E por isso mesmo eu abandonar. É um livro que andou pelas bocas no mundo. Se toda a gente e mais alguma gosta. Que é o Reparigo no Comboio. Mas eu digo-vos. A história está bem escrita. Está bem feita. Mas a culpa foi do Facebook. Por mostrar uma parte do trailer. E eu olhar para... Um dos atores que aparecia. E eu... Pronto. Este gajo deve ser o mal da fita. Porque ele faz sempre de mal da fita. E pronto. Ficou a leisoura do livro estragada. Eu fiquei chateada. Eu fiquei chateada. Porque eu estava a gostar da escrita da autora. Eu estava a gostar da maneira como o livro estava escrito. O facto de... De termos um narrador que não... Não podíamos confiar na... Um narrador não. Uma narradora. Várias narradoras. Que não podíamos confiar nelas. Mas eu também... Houve logo uma parte no início. Que eu achei logo que ia ser. E depois confirmei. E depois desistir do livro. Inditei o livro durante mais de seis meses. Parado. Mas cheguei à conclusão que... Não. Eu não vou ler este livro. Tão cedo. E ofereci o livro a alguém que... O deve. E gostar mais dele do que eu. Oito. Que tipo de histórias chamam a sua atenção? De quais tipo de histórias você mantém distância? Não há uma tipologia de histórias que eu diga. Ah, eu vou ler isto tudo que seja assim neste formato. Ou... Não quero ler nada que seja neste formato. Se eu ler a sinopse. Porque eu leio sinopses. Se alguém me descrever um livro de uma maneira que eu acho que vai ser interessante. Eu quero ler o livro. Por alguma razão. A minha TBR no Goodreads é de 5 mil livros. O que é loucura. E eu acho que nunca vou ler aqueles livros todos. Até porque há livros que depois com o tempo também deixam-me de ter interesse. Se eu tenho aqueles livros todos, obviamente que não. Ok? Aquilo que eu tenho nas minhas estantes são coisas que eu realmente quero ler. Salvo, talvez, algumas exceções que foram livros de trocas. E que eu quero ler, mas não há nenhuma prioridade em ler os livros. Portanto, o que mais pode acontecer é nunca serem lidos. Ou medidas de serem despachados. Mas, se estão nas minhas estantes, são livros que eu quero ler. São livros que alguma maneira me chamaram a atenção, mas não há nenhuma fórmula. Não posso dizer... Ah, eu gosto de tudo aquilo que seja a literatura gótica. Não sei. Eu não li tudo. Ainda estou a começar a explorar. Ah, eu gosto de tudo aquilo que seja horror. Não faço a mínima ideia. Há para aí muito horror que provavelmente é mal escrito e que eu nunca vou ler. E que, se calhar, nem me chamam a atenção. Ah, eu quero ler tudo fantasia. Então, em fantasia sou super seletiva. Há muita coisa e pronto, eu sou esquisita. Sou esquisita, mas, quer dizer, quando eu digo que sou esquisita, eu não quero dizer que... Porque há livros que eu olho para eles e eu sei à partida que os livros não são muito desenvolvidos Pela maneira como a história está apresentada ou também pelo público-alvo dos livros. Podem ser livros que não tenham conceitos muito desenvolvidos. E isso às vezes talvez não me interesse. Ou são livros que eu não tenho prioridade nenhuma em ler. Por isso mesmo, são livros que não me interessam. Eu respondi à pergunta. Não faço a mínima ideia de responder a esta pergunta. Portanto, vamos passar para a próxima. 9. Se pudesse indicar um livro para o presidente, o ou o presidente, qual seria? Sendo uma pessoa ainda por cima que leio tanto, acho que é um bocado difícil de estar a sugerir-lhe algum livro em específico, porque das duas uma, se for um clássico, provavelmente o senhor já leu há muito tempo. Se for algo mais contemporâneo, também não me está a surgir nada. Porque eu acho que eu também não tenho gostos na mesma linha que o senhor. Pelo menos alguma parte dos meus gostos. Por isso não vou sugerir nada. Eu acho que ele já leu muita coisa e já experimenta tudo um pouco. O que é que eu quero que ele esteja a ler? Está a fazer bem. 10. Quais livros que você pretende ler em breve? Bem, o que é que eu pretendo ler em breve? Pretendo ler a minha TBR de Maio e se isto for publicado mais próximo de Junho, a minha TBR de Junho. Porque eu não sei o que é que vai ser ainda. Por acaso? Então, eu não sei se vocês se recordam. Eu no início do ano fiz uma TBR com 50 livros. Que eu gostava de ler durante 2018. Há uma série de livros que eu, entretanto, já desisti. Por diversas razões. Mas depois, no final do ano, eu irei falar melhor sobre isso. Mas há livros que eu tenho distribuído ao longo dos meses. Quer dizer, olha, eu gostava de ler este livro agora, nesta altura. Eu gostava de ler este, neste e neste, nesta. Somente porque como tenho aquelas leituras conjuntas, houve uma série de livros que foram logo distribuídos por aí. E os outros são distribuídos à medida que me vai apetecendo ler os livros. Ou que eu acho que faça sentido. Porque pode haver outros projetos que eu quero participar. E por isso mesmo eles são inseridos por aí. É curiosamente, para Mai. Tenho apenas três livros nesta TBR. Portanto, é A Filha da Profecia, da Juliette Marillie. Que é o terceiro livro da série Seven Waters. Tenho... Ah, exatamente. Quando os Lobos... O Ivão, do Aquiline Ribeiro. E qualquer coisa que como, da Ellie Smith. Sendo que estes dois últimos que eu vos disse, eu estou na dúvida sequer se vou pegar neles. Não sei se me apetece lê-los neste momento. Por isso mesmo, estou muito na dúvida. Da maneira como eu tenho construído a minha TBR, não os lendo agora. Não sei se vou conseguir ler mais para a frente. Pronto. Mas podem ficar sempre para o próximo ano. Isso não é problema nenhum. Para Junho já tenho dois livros. Há um deles que eu estou... Lá está. O primeiro é o Christine, do Stephen King. Que vou ler mesmo. O outro seria um livro de contos do Thomas Hardy. E que eu, por acaso, ainda estava a pensar ontem ou antes de ontem. Que ainda não tinha lido Thomas Hardy este ano. E que estava na altura de ler. Mas... Eu tenho vários livros de contos começados. E eu queria acabar esses. Pelo menos, ou dar-lhes um avanço muito grande antes de começar outros. Por isso não sei se vou ler em Junho. E são mais ou menos estes livros. O resto remeto para os meus vídeos de TBR. Eu não me recordo quem é que foi tagado para fazer esta tag. Por isso... Se eu me lembrar... Se eu me lembrar, deixem na descrição dois ou três nomes. Se eu vir que as pessoas não fizeram ainda. Se não, considerem-se tagados. Que é aquilo que eu digo sempre neste tipo de vídeos. E até ao próximo vídeo ou à próxima tag. Tchau.